Sejam bem-vindos a mais um Momento Gamer, aqui é o Dante e hoje com a terceira parte de Devil May Cry Blood Palace, esse DLC que lançou de graça pela Steam. Eu tô na Wave 40 encaralhada, tô sobrevivendo, não tá difícil, acho que essa Wave agora vai chegar no Very Hard, na dificuldade. Começou esse bicho escroto pra caralho, eu odeio esse bicho, ele chega num fusão, defende tudo. Vai ter um esquema aí de matar, de você atirar nele certinho, que ele abre a defesa e tal. Mas então, é que quando eu tava jogando eu já tava de saco cheio, porque eu fui muito demorado em chegar nessas Waves assim. Enfim, vamo lá né, vamo dar porrada, distribuir o casseta pra todo mundo. Muita galera aí tá precisando tomar uma missão. Pessoal aí do inferno. Espero que vocês gostem, não se esqueçam também de ver a primeira parte, que acho que tá na disputa ali normal, a segunda parte no Hard. E... Vamo lá, se inscreva aí, curta o vídeo, não sei. Falei! Vamo lá, se esqueça de ver. Falei! 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 O que é isso? 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 O que é isso?